Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Breno Carreira da Forma Atração e hoje eu vou, vamos falar sobre uma coisa que é muito importante para o sucesso com as mulheres na balada e no dia a dia, mas vamos focar aqui um pouco para a balada que poucas pessoas falam para você e que com certeza hoje se você mudar já vai aumentar muito as suas chances de pegar as garotas hoje que é sobre como se vestir na balada, como melhorar a tua imagem com coisas simples e baratas que fazem toda a diferença a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre como se vestir observa como é que eu estou vestindo agora, é uma camisa simples, uma camisa azul escura com um relógio legal e um cordão se você fizer um visual clean desse, com esses dois detalhes, já destaca você em muito da balada evite aqueles cordões grandões, bote uma coisa que seja não muito detalhe, muito fina se não ficar um pouco afeminado, não dar o efeito que a gente quer e também não muito grossa, se não ficar espalhafatoso demais então meio termo com esse aqui, não precisa, esse aqui é o maior barato que eu encontrei disse que foram 10 reais uma feirinha livre que eu achei aqui perto de casa relógio, não precisa comprar o de marca, se quiser comprar o genérico, compre mas fulha aqueles relógios esportivos e mais dicas sobre como se vestir, que tipo de roupa primeira coisa, não use o tênis esportivo para ir para balada ou sapatênis, ou aquele tênis cubano que dá um estilo diferente a calça limpa, eu sei o homem tem que ir a partir de só lavar a calça quando ela está andando sozinha meu irmão, ao mesmo para a balada, dá uma lavada na calça antes de sair a camisa não precisa ser de marca, mas que vista bem em você, uma roupa simples você pode buscar na Renner, na Similares, na C&A, pescar limpo em promoções, isso é muito importante você vai achar coisa boa e para saber, cinto também, não cinto de segurança, o cinto mesmo é importante você usar as vezes o homem sai sem isso, isso aí dá muita diferença e mantém o sapato limpo também, o sapatênis então, olha, é a camisa simples com acessório, ou um anel, um cordão um relógio, uma camisa simples, uma calça deslimpa, o cinto, que não é o cinto de segurança e o sapatênis, um tênis de maneira assim, mas não pode ser esportivo e o relógio também fuja do esportivo, é o erro que muito homem comete e com relação ao perfume cara, eu tenho um texto só sobre qual são os melhores perfumes para balada, para o dia a dia a dica é de noite, a gente usa aqueles não muito doces, os mais cítricos masculino, a importância é aquele perfume de homem, que a mulher sente alguma coisa ela dá uma levantada quando ela fala perto de você onde você vai passar o perfume, cara? Passa aqui, atrás da cabeça pega o perfume e faz assim, aqui para ficar entre o seu peito e a tua camisa conforme você for suando, ele vai exalando o perfume e aqui é o nome também, que é o segredo, por quê? quando você for lá com ela, ela vai chegar perto de você que vai sentir o perfume aqui tá legal? E aqui por causa da cabeça, quando você for falar com ela também ela tá aqui, ó, chegando na tua cabeça também isso faz toda a diferença, tá? capricha no perfume, isso é importante para estender quando você relaçar a roupa, você quiser mais detalhes, mais luxo assim, cara esse aqui é o Guia Vip estilo 2014, todo ano sai, tá? ele custa R$30,00, é fácil de achar, é o Guia Vip de estilo você compra também na banca ele tem, porra, uma pancada de combinações, cara só para ter uma ideia aqui, opa, tem a mulher aqui, ó nossa, aqui não, isso aqui é meio frio, só tô dando uma azada a nada aqui mas tem uma coisa legal, aqui tá tem as fotos dos looks, isso aqui é importante para você aprender, tá? só para você ter uma noção como é que é então ele não é aquela coisa de cheio de blá blá blá, ele é bem objetivo você vai ver, vai montar, é simples, vai te ajudar pra caramba você vai ver que para se vestir bem e se destacar não é tão caro como você imagina e outra coisa que eu falo para você aqui que é extrema importância, que é a higiene pessoal, cara pelos, cara, pelo nariz pelos na orelha, dá uma parada na barba aqui, cara, você pode aparar a barba que eu faço, o ideal da barba, é possível ficar com a barba de um ou dois dias se não for muito cerrada, tipo a minha a minha é mais leve, assim, então posso usar até um pouco mais como aquele aparelho de barbeia elétrico que apara a barba, assim mas aqui você dá uma raspada para ficar, dá aparência você faz aquela linha normal para mostrar que está bem tratado se você tem sobrancelha grossa, cara não custa nada fazer a sobrancelha, tá? vai lá no salão e fala, cara, ó quer tirar com a minha sobrancelha de lobisomem que o cara vai fazer lá é uma veedagemzinha que dura uns 20 minutos mas, meu irmão, vale por dois, três meses vai te facilitar aí muito, tá? outra coisa também, se você tem olheira que nem eu, cara, usa maquiagem pega um corretivo, cara passa, dá toda a diferença fica com outro visual faz a diferença, sempre uso, tá? e o dente também, né? dá uma calibrada no dente aí, no aroma se você é um cara que tem problema com o hábito, meu irmão sempre com o sketch na boca tá bebendo, que aí você não corre risco beleza? esses são detalhes importantíssimos para você que com certeza você fica com vergonha de falar com um amigo um amigo quando você pergunta ó, meu irmão, parca essa porra eu estou aqui para te dar a nossa força para falar assim que é importante que fez diferença para mim e fará a diferença para vocês tá? e com relação ao tipo de camisa, cara ou você usa uma camisa dessa ou eu sempre falo, cara aposta uma camisa simples ou você ataca a camisa de botão só vê que você está caindo aqui no ombro tá vendo? não mais baixa que essa aqui é a costura vai dar o diferencial para você para a noite com certeza, cara se você seguir todas essas dicas aí você vai mudar pra caramba e outra coisa que é muito importante que é o cabelo tá? dá uma trabalhada no cabelo daqui a pouco vou fazer um vídeo específico sobre o cabelo que é a moldura do teu rosto que vai facilitar muito a tua vida beleza? se você gostou quer mais dicas inscreva-se aqui no nosso vídeo desculpa no nosso canal e que você vai receber sempre quando sair aqui no Youtube no teu e-mail de imediato o vídeo tá beleza? eu sou o Branco Carreira obrigado por estar aqui comigo e dê uma chance pra você um abraço e aí e aí o